Fala galera do canal Marcinho Drone Marília vamos para mais um vídeo aqui ó ó estou aqui na pousada show de bola eu falei no outro vídeo que não viu outro vídeo eu falei que eu ia tá postando aqui o lado da piscina aproveitando agora que tem poucas pessoas aqui ó para vocês ver ó pensa no lugar top top para caramba em show de bola é continuar com o drone aqui e eu vou lá no tobogã olha aqui que eu vou fazer vou subir naquele tobogã lá hein eu vou subir e vocês vão subir comigo vamos aqui na imagem aqui ó você acha que não vamos passar com o drone aqui vamos passar aqui devagar aqui aí agora que eu tenho que a adrenalina vai a mil é muita atenção que pelo menos acertar a opa pera aí pera aí ó eu não posso acertar esse ferro aqui ó subir devagar aproveitar que não tem ninguém lá em cima vamos subindo com o drone vamos subindo vai virando vamos vindo e falta mais um lance e aí agora acho que é o último lance é o último lance sobe aqui aí vou vir aqui tem uma cadeira tem que ficar que ficar com o monitor aqui né e aqui eu tô bom então vamos descer nele aqui ufa adrenalina agora e nossa meu Deus do céu ó tô tremendo aqui ó ó o vento que tá ali você viu no coqueiro e vamos descendo vamos escorregando 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 ó ó ó aí ó quem não tem coragem no tobogã aqui ó aproveita e vai com o drone aqui ó ó a água descendo e vamos indo lá ó vamos vamos ó opa ó pera 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 meu Deus do céu � No outro negócio drincai que já era o fui o francho Vamos descendo vamos descendo tô enrollmenta o para o venta empurrou o drone aqui ó ó ó ó nossa então as pessoas na frente Independent eu ver o Isaba aqui e aí ó você viu só aí até uma pessoa vai descer vi bem simps mal Salaper aí espera aí, vamos ver quem vai descer aqui vamos ver vou esperar aqui vai descer vamos ver vamos pode descer que vai sair aqui no vídeo vamos ver vamos ver se vai descer aqui olha lá, nossa, outra nossa, que da hora você viu aí quem não tinha coragem de descer no tobogã já desceu junto com o drone só foi adrenalina nem se molhou, nada que show de bola, piscinona imagina só uma hora dessa essa piscinona gostoso, aqui tem uma cachoeirinha vamos passar por aqui virar aqui dentro dessa outra cobertura ali tem uns negócios de jogos eu tô no canto lá passar de novo em cima da piscina aqui, dar uma subida aqui dar uma virada pra vocês verem aqui opa olha lá, ó você viu só? que top agora eu desço de novo aqui fazer uma volta aqui em cima da piscina vir aqui é isso aí galera beleza? é um vídeo pra vocês verem aqui do lado da piscina que eu não tinha falado aqui do recanto das águas aqui em tirapina beleza? mais um vídeo pra vocês aí olha lá só dar um tchauzinho ali ó vamos ver lá aí dando tchauzinho tá é isso aí até o próximo vídeo deixe seu like se inscreve no canal valeu fique com Deus tchau, tchau 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 Obrigado.